E aí, J. João da Inestã, avisa aí que o trem tá de volta Nós que tá por cima do controle de novo, é nós que tá comandando a situação Avisa as puta que o rei voltaram, é o bicho Esse papo de puta não cola comigo, deu a buceta pra todos os amigos A Inestã tá caçando piroca, bebendo de graça e quer para comigo Negue do red tem cara de bobo, vê se o João tem cara de bobo Vê se parece que ele quer ser porno, vira chacota dos cria da rua E ser mal falado na boca do povo, vim pra piranha ou papão só Vê se entende o que eu falo pra tu, vê se entende o que eu falo pra tu Quero xota boquete gostoso, gozar na tua cara e meter o pirô Quero xota boquete gostoso, gozar na tua cara e meter o pirô O red te patrocina, deixa tipo paniquete O João te patrocina, deixa tipo paniquete Só pra gozar dentro das novinhas da internet Só pra gozar dentro das novinhas da internet O João te patrocina, deixa tipo paniquete O João te patrocina, deixa tipo paniquete Tipo de puta não cola comigo, deu a buceta pra todos os amigos Na Inestã tá caçando piroca, bebendo de graça e quer para comigo Negue do red tem cara de bobo, vê se o João tem cara de bobo Vê se parece que ele quer ser porno, vira chacota dos cria da rua E ser mal falado na boca do povo, pra piranha ou papão só Vê se entende o que eu falo pra tu, vê se entende o que eu falo pra tu Quero xota boquete gostoso, gozar na tua cara e meter o pirô Quero xota boquete gostoso, gozar na tua cara e meter o pirô O Red te patrocina, deixa tipo paniquete O João te patrocina, deixa tipo paniquete Só pra gozar dentro das novinhas da internet Só pra gozar dentro das novinhas da internet DJ João da Inestã O inovador da cutaria em BH Pode falar quem for que não tem jeito Quem inovou essa porra cota foi ele, merda DJ João da Inestã O Brasil 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 A CIDADE NO BRASIL